Lá vai o mar Xalana Lá vai o mar Xalana E assim ela se foi Nem de mim se despedir A Xalana vai sumindo Na cruz do balado rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão O ingrato eu feri No seu meio coração Oh Xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh Xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Quando uma estrela cai No escurão da noite O rio inteiro toca Suas maradas Então os olhos dos bichos Vão ficando iluminados Rebrilham neles estrelas De um sertão e um varão Quando o amor termina Perdido numa esquina E o rio inteiro toca Suas maradas E o rio inteiro toca Suas maradas E o rio inteiro toca Suas maradas E mudam os olhos dos bichos Vão ficando entristecidos Vê brilhão deles Lembranças Vê brilhão deles Lembranças dos amores Especiais Quando o amor começa Nossa alegria chama E o rio inteiro toca Que o rio inteiro é E o rio inteiro é o rio inteiro E o rio inteiro é o rio inteiro Tudo é sertão, tudo é paixão Seu violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Quando o amor começa, nossa alegria chama E o violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de mim Pois a natureza é isso sem medo Nem dó, nem drão Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Muitos telefones públicos do centro e da periferia foram construídos em formato de aves, animais ou peixes da região do Pantanal Muitos telefones públicos do centro e da periferia foram construídos em formato de aves, animais ou peixes da região do Pantanal Muita sabedoria 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 Temos que passar ligeiro Tome o sol desse lugar E o sol do sol Era um boi de aspa grande Travido pelos anos O coitado não sabia Que os seus pedidos Sangrando por terras Maravilha, coitado As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastadas Tudo estava a sossegar Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Aprenda essa verdade Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Para que essa crueldade